Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, para quem não conhece eu sou a Fran, mãe de duas princesas e estou gestante novamente, como vocês já sabem, mas eu sempre falo nos vídeos porque todos os dias temos amiguinhos novos aqui no nosso canal, então sejam todos bem-vindos. E se você não for ainda nosso amiguinho, aproveite e se inscrever no canal, clicando aí no nome inscreva-se e clicando aí no sininho, no nome todas, para assim que eu postar vídeos vocês ficarem notificados. Bom gente, hoje vamos falar sobre essa geladeira, né, da marca Continental, já tem um vídeo aqui no canal, quando minha geladeira chegou eu fiz um tom pela geladeira nova, mostrei tudo para vocês, quem ainda não tiver visto esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição. E mostrei, né, que ela é bem espaçosa e é muito boa, né, porém, ela está com sete meses de uso, já começou a aparecer problemas. Quando eu postei o vídeo, tinha vários comentários lá, né, falando, Fran, sua geladeira deu problema, ela funciona bem, ela faz isso, faz aquilo, e eu sempre dizia, não, minha geladeira é ótima, porque realmente ela nunca tinha dado problema. Bom, eu comprei essa geladeira, gente, enfim, paguei sete prestações, ainda está faltando ainda, parece que é seis, seis prestações, se eu não me engano, nada, e a geladeira já começou a dar problema. Bom, gente, ela gela a parte de cima, congela o mesmo, dando no médio ou no mínimo, e a parte de baixo não está gelando nada. Então, esse foi um dos problemas que mais vocês deixaram aqui nos comentários. Então, gente, desde ontem a minha geladeira está com esse problema, eu já liguei lá para a assistência técnica, porque ela está na garantia, e eles falaram que vão mandar uma pessoa, vim verificar, né, somente dia cinco, então ainda vai demorar um pouquinho, porque hoje é o quê? Vinte e seis, se eu não estiver enganada. Mas aí eu vou ter que acordar, né, porque está na garantia, eu ainda estou pagando, e aí eu estou muito desgostosa, gente, porque a geladeira é nova, foi caríssima, caríssima, né, e já está com defeito. Bom, um dos defeitos dela, não está gelando embaixo, só em cima. O outro, ela está, ela esquenta muito nas laterais, e está com barulho muito feio, né, estralando muito. Então, gente, eu vou estar abrindo aqui para vocês verem, né, como vocês viram, ela esquenta muito, tanto nas laterais, de um lado, como do outro, e ela dá vários estralos muito alto, né, e estralos feios. Então, aqui na parte de cima, ó, olha só a fumaça, né, de tanto gelo, ela congela super bom, ó. Para vocês terem noção, né, está congelando tudo, tudo, até com o dindinzinho aqui que eu fiz, vocês estão vendo, né, ó, tudo congelado, bastante gelado. Aqui, ó, o litro está pedrado, aqui as carninhas, ó, tudo congelada, e lá está no ideal, né, nem frio máximo, nem frio mínimo, está mesmo no normal. Aqui onde tem esses buraquinhos, não estão, não tem nada assim pegando, assim, para dizer que não está soltando ventilação, né, estão todos aí, ó, funcionando normal, tem dois em cima, dois aqui no meio, dois embaixo, e lá em cima também, né. Agora eu vou mostrar aqui a parte de baixo, ela é muito larga, né, muito espaçosa, como vocês já viram aqui no vídeo, tem vários repartimentos. Agora aqui na parte de baixo não está gelando, olha só, não gela nada. Então, gente, nessa parte de baixo aqui, ó, não está gelando nada, ó, não gela de jeito nenhum. Ela é de 472 litros, viu? Aqui, ó, a marcazinha dela. Então, ela é muito espaçosa, tanto aqui como aqui, né, embaixo. Eu deixei essas verdurinhas aqui porque teve umas que até já estragou. Então, ela é bem espaçosa, ela é boa de tamanho, bem grande, só que ela tem esse defeito, né, que muitos de vocês deixaram aqui nos comentários, mas na minha nunca tinha aparecido isso, e agora apareceu esse defeito. Então, provavelmente, isso seja de fábrica, né, o assistente vai vir dar uma olhada nela para saber se é o gás ou não, para saber qual o motivo, né, dela não estar gelando embaixo. Bom, gente, quando eu estava gravando para vocês, eu observei, né, na parte dos dindinhos que estava bem em cima, que aqui, nesses buraquinhos que já está descongelado, que eu desliguei ela para descongelar, estava entopido de gelo, tanto esse como esse. Agora não está mais porque ela já está aqui descongelada, né? E isso pode ser um dos motivos que não esteja gelando embaixo, né? Porque essa parede aqui, gente, é aqui, leva a gelação, filtra a gelação para a parte de baixo, né? Então, o que é que eu fiz? Descongelei, estou descongelando ela aqui todinha, né, ainda está, ainda tem muito gelo, porque como ela é dessa marca, né, de que a gente não pode estar descongelando, vocês deixam aqui nos comentários que eu não sei falar o nome direitinho. Dessas que não precisa desgelar, né? E aí, ó, eu observei, depois que eu desliguei, que desentupiu aqui de gelo. Quando ela descongelar todinha, que eu enxugar, e aí eu vou ligar novamente na tomada, né? Aí eu vou ver se realmente ela está gelando ou não. Porque se por acaso não for o gás, pode ser, né, porque tinha muito gelo nela. Então, eu quero pedir para vocês deixar aqui nos comentários, se a de vocês tiverem assim, com muito gelo, né, e a minha der certo, assim que eu ligar ela novamente e gelar, eu vou deixar aqui para vocês, ainda nesse vídeo, e dizer se realmente está gelando ou não, se foi por causa do gelo que estava entopindo aqui ou não. Porque, gente, se for por causa do gelo, a gente tem que pelo menos limpar, né, descongelar, pelo menos uma vez no mês, né, tipo de 15, 15 dias, para ver se realmente não fica esse problema de estar a parte de baixo sem gelar, né, de jeito nenhum. Então, deixa ela terminar aqui, provavelmente aqui de trás dessa tampinha aqui, talvez tenha muito gelo, então, por isso que aconteceu isso, né? Então, deixa eu ver. Agora, se descongelar todinha, eu enxugar ela e eu ligar na tomada e ela não funcionar, né, assim, na parte de baixo, então, só com assistente mesmo. Mas, pelo menos, eu tentei, né? Está esvaziando o gelo dela. Bom, gente, já se passaram aqui, ó, uma hora e meia, né? Já limpei tudo, ajeitei e realmente está mesmo, ui, bem geladinho, tá? Agora, eu vou começar a colocar as coisinhas aqui dentro. Agora, na parte de baixo, gente, eu observei que está do mesmo jeito, não está gelando nada. Então, é aguardar mesmo o técnico chegar. Até coloquei esse litinho aqui, né, para vocês serem que realmente não está gelado. E aí, ó, vamos esperar a visita do técnico para ver o que ele vai dizer, né? Se é o gás ou é outro problema aí. Viu? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. E um super beijo e até nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!